Fala aí galera, tá? Todos sou eu, se voltando aqui com o gameplay de Plants Fast Zombies 2 E vamos lá Para, para, para Nossa pirâmide da perdição 42 Level 42 Vamos lá Estou com o negócio tudo Ah é, agora tem o direito ao impostor Que eu comprei Temos tudo, temos tudo Vamos ver o que eu quero Eu queria um slot Mas aqui eles nunca botam desconto nisso Comprei 3 plantas Para o preço de uma Com descontos Estava demorando para ele comprar Se eu fizer isso É muito ostentação Tipo Acho que eu não vou ter espaço para fazer isso Sério Acho que você não tem espaço para fazer Tudo que você quer O pessoal falou para usar isso Em vez de usar a cidra Eu posso tentar usar isso Mas acho que aqui é Acho que eu vou precisar Abrir mão do impostor E tem que ter uma potato mine Para o início Se não A não ser que eu arrume esse slot aqui Mas eu estou mão de vaca Estou pegando só quando pego as promoções Então eu jogo um tempão Quando pego as promoções Eu peguei até aquele smash Que estava na promoção Eu nem sou de usar ele Peguei Quer aprender não Tudo é reais e pouco A gente pega Ajuda Isso dá o suporte para o jogo Que a gente gosta E Fica feliz com uma plantinha a mais O que você está esperando O que o seu Eric estava esperando Não sei Eu acabei de jogar o da China Então eu estava mal acostumado O da China me deixou mal acostumado No sentido de Tem que esperar a eternidade Para conseguir as coisas Mal acostumado É não Seria que a China me deixou mal acostumado Não Esse aqui Teria me deixou mal acostumado Que esse aqui seria mais fácil Da China Conseguir o slot Ah não entendi Tá Eu não me entendi E talvez ninguém tenha me entendido Então Whatever O que eu queria fazer mesmo Ah eu quero botar melancia Quero botar melancia Mas para melancia Você precisa fazer isso aqui O Eric Aí você vai ter melancia Aí você bota ela aqui Aí você desplanta Se eu jogar só Onde o cara come ele inteiro De graça Esse cara come ele inteiro De graça Não é legal Aí você coloca de volta O cara lá em cima Congela E eu quero mais girassol Para botar outra melancia Quantas waves tem? Tá bom Quantas waves tem? Aí o Eric Tá na tela É Você sabe Entender Porque de tracinho lá São as waves Entendeu? Aí O que acontece Deixa eu congelar essa tela Porque ficou muito rápido Tá muito rápido Vamos dar uma Diminuída nessa velocidade Aí por favor Deixa eu pegar o adoro aqui Tá muito rápido Essas coisas Não tô gostando Deixa eu deixar Um negócio aqui Perdido E deixa eu replantar Minhas gerações Todas Que eu perdi tudo Congela o certo Isso Aí você fala Qual era o certo O jogo tem que saber O jogo tem que saber Qual era o certo Esse aqui eu botei Nessa fila Já estou escutando Barulho de alguém Que eu não tô afim De receber agora Passa mais tarde Fica congelado Aí Eu já gastei Eu não peguei reforços Pra essa fase Vocês perceberam Que o Eric Eu veio deste timido Já que Só porque eu tenho o Lyrie Ele acha que é o Super Saiyajin Ué Eu nunca tenho o Lyrie E o Super Saiyajin Na verdade eu tenho o Lyrie E tenho o impostor Só que o impostor luta Eu vou pegar Com falta de slots Falta de slots Gente Não é o slot Do chocolate Ninguém vai entender Essa piada Galera não é do teu tempo Cuidado não assistia Esse filme Não É Deixa eu ver Mas vamos ficar bonitinho Mas essa vai ficar bonitinho Vai ficar bonitinho Vai falar de novo Preciso de dano Preciso de dano Preciso de caçar a galera Todo amor Na verdade Pra eu colocar Esses carinha aqui Então preciso de Sóis também Preciso de dano Preciso de sóis Preciso de tudo Vai continuar com ela tudo acabaram que acabaram os adultos agora tem que esperar o final para fazer brincadeiras aqui mais um amigo não é muito amigo não é isso aqui essa fila que eu posso colocar também esses instrumentos também para o ímpio quando eu te ressar aqui eles serem devorados mas eu acho que por enquanto é mais importante bater na frente do que tá bom tá bom principalmente porque tem garganta em cima dos negócios vou fazer aquele esquema que eu acabei de falar que eu acabei de falar e eu acho que eu tô under gear para enfrentar essa fase e só na base do linduzão e eu quero pegar o ímpio como se fosse sol devia tentar fazer isso e ela beleza e botar mais um aqui falta desse daqui a bater com que é isso só para saber vocês estão passando é que eu quero ser achado não é tão fácil e muito sol né e o impostor seria muito útil quando eu realmente não tinha espaço para que isso eu precisava daquela pobreita uma é o tempo o tempo é girassol beleza não preciso mais preocupar com os ímpios agora que eles caem aqui e são devorados agora eu preciso me preocupar com a frente aqui eu vou botar um congelante ali e ela tem que fazer bastante sós antes a gente remover essa fila que eu vou botar preta nela e a dubo extra aqui e a galera tá morrendo tá morrendo tá morrendo e a galera tá batendo aqui deixa eu tirar não já morreu vou tirar quando eu fui tirar ele morreu e tal simples eu não 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 tenho que me preocupar eu acho que o meu congelado não tá tudo mais ali estou querendo economizar adubos mas eu acho que não vai ser possível economizar adubos não sei se eu arranquei algo ali pegamos todo mundo aí agora vamos botar uma melancia aqui um laser aqui um negócio ali pessoas sendo explodidas pessoas entretam gargões vou correr para isso aqui cara tá tá louco vocês vão conseguir não tá em cima dos da boca do negócio eu peguei o adubo de volta aqui aaaah ele congelou gastou meu gelinho cara já falei que não dá eme dá eme não dá eme dá eme negócio aqui não tá legal não vou usar isso aqui assim ver o da frente se foi isso aqui é vou botar isso aqui aqui vou botar isso aqui mordendo esses caras aqui o que é que essa fila aqui pô tem a melancia batendo aqui splash tem o tipo ai os caras tão conseguindo andar suça vou botar um outro negócio desse acabou o dinheiro acabou o dinheiro eu deveria ter feito um mas era só no inicio pra não ficar nessa pobreza que eu to agora toda hora falta a minha tinha que ter plantado devia ter plantado mais cultivado mais mudando o tempo mudando o que eu tenho tempo aqui o que se impressionou meu com o violente que tava ali marota o potato mine aqui o potato e o mine e os outros não tem mais um atirador ali né não tem mais um atirador ali né que eu quero bater enquanto eu ganho tempo ou perco o tempo sei lá aí não tenha dúvidas não tenho dinheiro pra isso elton ainda está no cooldown é é maluco a p Voice Quem disse que... Opa. Rápido, rápido. Vem pra cá, rápido. Congela. Pronto, agora é a hora de fazer sóis. Fazer sóis. Gente, aqui tá muito em cima. Vou botar um negócio pra morrer esse cara aqui. Algo me diz que não vai dar pra carregar tudo. Nessa fase não, cara. Não vai dar. Porque, né... Como é que os bichos estão caindo, né? Os bichos estão morrendo, velho. Deixa eu pegar um abuso aqui. E ele me fez. As bichos estão morrendo, velho. As bichos estão morrendo, velho. Agora é tranquilo. Agora a gente... Congela alguém ali. Tô deixando ele andar agora. Tentar enrolar esse cara aqui. Vou botar um negócio já aqui, garantido. Depois é que ele vai morrer quando chegar ali. Mas eu quero ver se eu consigo mais um adubo. Pô, amassa isso aqui. Agora você amassa isso aqui. Agora... Congela. Não! Não morre não! O espinho matou ele, cara. Quase que não deu pra pegar esse adubo extra. Pra levar dois, né? Pelo menos vim com dois pra próxima. Anúncio maroto. Ai, ai. Próxima fase. Vamos lá. Adubo. Só isso também é bom, né? Mas... Já que eu não tenho adubo extra. Vou pegar alguma coisa lá no meu jardim. Porque, né? Sofri bastante naquela. É... Que que eu pego aqui? Isso aqui é muito roubado, cara. Vamos brincar com isso aqui? Isso aqui dá pra fazer um estrago bom. Tipo... Aquilo ali é muito roubado. Tal, tal... Cadê? Cadê? Isso? Cadê o impostor? Impostou disso? Não preciso disso. Verdade é essa. Relancia e o laser... Slow e a fila toda. Tá ótimo. Impostor. Podia usar o impostor agora. Tenta... Quebrando os... Os negócios. Ou não, né? Que demora. Coisa de espanta. Congela aí quando eu tô resolvendo aqui... Os problemas de espaço, tá? Congela aí. Tô resolvendo os problemas. Tem que botar uns aqui atrás também, né? Pra poder quebrar... Esses... Esses aqui atrás. Tá com... 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 Impostou esse cara com o repouso, velho. Não, toma dano não. Para aí. Pra você não morrer. Pra você não morrer. Beleza. Agora pode morrer todo mundo. Botar mais gerações aqui. Botar essa aqui. Opa, pegar um adubo. Congelante aqui. Pegar mais gerações. Eu tô botando totalmente aleatório, né? Porque o negócio é muito roubado, cara. É tipo... Muito roubado é a planta feia. O bicho não ia conseguir... Né? Ia conseguir andar ali. Fazer as duas filas de gerações aqui. Já temos melancia na posição estratégica aqui. Tá aqui. Girassol duplo. Os cara tão chegando, né? Vamos fazer assim, ó. Estavam chegando. A melancia tinha que tá aqui, né? A melancia tinha que tá plantado ali o negócio. Vamos quebrar essa vida aqui de trás. Ao mesmo tempo ali. Ganhar tudo, ganhar duplo. Todo mundo super forte. Tirar esse cara aqui. Aí planta outro aqui. Mais um Lidio aqui. Aí eu vou e... Levo girassol. Porque eu não quero mais nada, sabe? Opa. Esse aqui não. Tem que ser esse aqui. É pra ser mais rápido. Bota esse outro aqui agora. Pra quebrar essa última fila. Bota a melancia no lugar que ela era pra estar. Bota esse aqui aqui. Só o estentador. Vou trocar. Não vou. Porque vou e não vou. Tirei antes. Eu sou maluco. Ele pode falar, né? Não, eu sou estentador. Ih, tô cheio. Tô cheio, cara. Para todo mundo. Para, posso pegar o aduco de boa. É... É... Que que eu vou fazer? É assim. Bota esse aqui aqui. Vou fazer a fila das melancia. Bota esse aqui aqui. Mas eu também lanci aqui. Bota esse aqui. Bota esse aqui aqui. Os gargantus não resistem a meus cogumelos. Os cogumelos estão matando o gargantus. O Laze até agora eu nem usei, né? Vou botar uma coelhante aqui. Vou botar um cogumel na frente ali na cara dura. E agora, o que que eu faço com os adubos esses? Os adubos esses a gente vai... Congela todo mundo. Eu quero arrancar a fila de trás. Os bichos estão sempre vivos. É, vou arrancar a fila de trás. É, a fila de trás saindo. Vou sair aqui. Beleza. Razer. O gargantus está vindo ali. Cheio, velho. Cheio das ideias. Vou arrancando aqui. Vou arrancando aqui. Vou botar uma coelhante aqui no pé dele. Vou botar mais laser. Aí, agora vou fazer isso aqui. Doeu, né? Ele está com a cara ali que doeu. Outro negócio desse. Aí vou botando laser aqui na última fila. Tem essa fila com tudo aqui. Ah, não. Essa fila é com o caiozinho. Não adianta ter nada. Posso botar os gerações pra trás. Vou deixar vazio a fila. Congela todo mundo. Boto laser ali. Vou tirar essas gerações dessa fila aqui. Essa fila aqui eu acho que vou botar mais melancia ou lasers. Minha falta esse último aqui. Vou botar laser aqui de novo. Acho que vou botar outra de melancia. Melancia dá fardodói, acho que também. Splash. Laser, vamos pegar a fila toda. Mas melancia é o dano mais pesado do jogo. Esse aqui já está comendo melancia. É que botei esse cara aqui atrasou. Atrasou a galerinha. Vou botar melancia aqui. Essa fila... É, vou dar essa fila e vai ficar com esses atiradores. Se bem que a gente não aguenta quase dando. Tá vendo? Quase pancada. Vou pegar... Tua adubo aqui. Aí os cara estão dando. Eu vou e boto de novo isso aqui. E as cabeças dos gargantras caem. As cabeças dos gargantras caem. As cabeças dos gargantras caem. Estão jogando não. Tá errado aí. Tá errado isso aí. Tô batendo ali ó. Tô batendo. Enquanto arrumou o sódio pra plantar as outras duas melancia que estão rodando. Ainda mesmo. Jamante aqui. Gema ou sei lá o que. Mas acho que é um lugar tão ruim. Sem os espinhos aqui. Os incos eu tenho que ficar de olho neles. Porque esses carinhas aqui. Eles não tomam dano. Eles não aguentam. O inco tem o suficiente pra melancia e o laser matar. É só... É só uma enrolada base. Está tudo no fundamental agora hein. A chance que vocês tem hein. Chante vocês tem hein. Caiu tudo ai no chão tá tudo. Daqui a pouco já vou ter acesso ao negócio de novo. É um monte de uso. Eu não tenho ainda, só... Ah, tá. Pra botar a melancia, já tava aqui. Vou acelerar. Vai ver, tá acelerado. Pra ficar mais ou menos normal. Só a minha ração que não é normal, né? Mas eu vou botar outro. E eu só não tenho outra dúvida, por falta de sóis, é isso mesmo? Não, não é, já tá. Esse bicho aqui com reforço e o cara que copia não encostou. Enchi já as filas. Os gargantos vão caindo. É, como se fosse de papel. Sonhosa. É, um tempinho... Porque eu já tô sem sol nenhum, né? Um detalhe, como é que o sol me acaba o tempo inteiro, meu sol? Sol acaba o tempo inteiro. Porque eu acho que tem uma filazinha, né? Eu vou dar um dano aí. Não tem nem mais uma filanda, tá? Não tem mais uma filanda. Espera aí. Se for de volta aqui com um e-er que já comeram ali. E aí, acelerou. Eu vou botar de volta o girassol aqui só para ficar bonitinho. Uma bela recuperada de sonho, de adubo. Ela está com um pouco de beleza, recuperando tudo. É roubado, fala a verdade. Aquele negócio ali é roubado. Bom galera, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Plants vs. Ombro 2 e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos no Facebook e curtir também a nossa fanpage no Facebook. Então é isso galera, falou e até os próximos vídeos aqui no Theon Games e foi!